É uma geração nova, muito bacana de músicos, né? Mas são coisas que vão acontecendo naturalmente também, né? De você encontrar gente pelo caminho que queira desfrutar de música, que tenha a mesma concepção de querer fazer música dessa forma, né? Dentro desse... Dentro dessa concepção, realmente. Então, vamos deixar o tempo fazer as coisas nos seus devidos lugares. Isso aí. Quando tu compõe sozinho, né? Como é que é o teu processo de criação? Ou mesmo quando tu compõe junto com outra música? Normalmente, essa música que eu acabei de tocar se chama O Segredo da Vivência. É uma canção, na verdade. É que tem letra do Paulo César Pinheiro, que é um poeta espetacular. Uma parceria muito nova, inclusive. De uns dois meses pra cá, a gente tem feito coisas que até falam do Sul. Pela primeira vez ele tá falando de algumas coisas gaúchas. Que beleza. É muito interessante. É uma maneira brasileira de falar das coisas regionais, né? E essa música, por exemplo, eu fiz pra ele, né? Pensando na coisa da canção mesmo. Depende muito da ideia do que se trata, né? Por exemplo, nesse CD O Continente que eu tô lançando, tem uma suíte que se chama Namoro de Guitarras. Que são três movimentos. O primeiro se chama Encontro, que é o Encontro das Guitarras. O segundo é o Namoro, onde elas se apaixonam. E o terceiro movimento é a peleia, onde elas brigam. Aí já tem uma história toda, né? Às vezes o mais difícil é você encontrar o tema. O tema do que você quer dizer com aquilo. Então, no caso dessa suíte, foi isso mais ou menos. Eu fiz junto com o Guto a música, inclusive. O Guto Virte, que é meu parceiro. A gente acabou fazendo essas músicas dentro dessa concepção. Depende muito do que você quer. Às vezes, eu quero fazer uma milonga que tenha uma coisa mais triste, uma milonga negra. A partir dessa ideia é que você sai desenvolvendo os temas que vão vindo a seguir. Tchê, qual a principal característica da tua composição? Nossa! O que fez ir além do Mampituba e além do Mar também? Na verdade, são as influências. São as influências que a gente tem. Eu costumo dizer que a gente normalmente toca o que a gente gosta de ouvir. De alguma maneira, a composição é uma maneira de mostrar para as pessoas o que você acha de mais belo. Sim. Então, por exemplo, tem músicas que eu toquei aqui no outro quadro, que é uma polca paraguaia, rápida e tal. Em homenagem ao Mangoré, ao Augustinho Barrios. Então, eu acho que as influências é que caracterizam a minha forma de compor. Eu sou um cara apaixonado por tanta coisa, apaixonado pelo tango, pelo fado, pelo já cigano da Europa do Leste, pela música regionalista do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do Norte. Então, aonde eu posso chegar e, de alguma maneira, mostrar ao meu jeito o que é aquele sentimento, eu tento fazer. Então, a intenção, mais ou menos, é essa, de fazer essa música. E tu preferes os palcos ou os estúdios? Eu prefiro... A gente gosta mais do palco, né? É, o palco é mais natural. O estúdio já fica aquela... Tu erras, tu vai lá, tu acertas. É, e assim, eu tenho certeza que eu rendo os meus 100% no palco, né? E no estúdio, até hoje, não consegui ter um resultado tão natural. Eu acho que um disco que mais se aproxima disso é o disco com Dominguinhos, porque foi gravado ao vivo mesmo. Foi tocado assim. Como tá ali, sem refazer nada. Sem mexer muito. Sem mexer muito. Então, a gente vai ficando cada vez mais crítico com o passar do tempo. Mas tem que aprender também a relaxar, que é essa coisa do arriscar, do erro, né? Tem que aprender a ser amigo do erro, né? Não ficar com medo dele. Sim. Errar pra aprender, né? Isso. Enfim, faz parte do ser humano, né? Não adianta... A gente vai ficando cada vez mais crítico. Então, isso é um perigo. É bom até se acalmar um pouco e deixar que as coisas fluam. Naturalmente. Certo. Bueno, já falou do projeto, que é esse último CD, né? Isso. E, além disso, Tchê, o que vem aí com o futuro? Tem algum projeto já engatilhado? Alguns, né? Alguns. Esse ano eu gravei um CD chamado Tocata Amizade, que é com quarteto. São músicos com que eu convidei, são músicos espetaculares. É um quarteto mais ligado à tradição do choro, assim. Eu gravei agora em janeiro e devo lançar em janeiro do ano que vem. É um ano de Copa, um ano que o Brasil vai estar, assim. É um trabalho que eu acho que vai mostrar um pouco dessa parte da música mais de câmera do Brasil. Gravei um disco também em Duco, com o Guto Virte, que é violão e baixolão. Tem bastante coisa gaúcha também nesse CD e tal. A gente deve fazer uma turnê no ano que vem com esse CD, de cinco shows foi aprovado um projeto pela Pretor Brás. Tenho gravação marcada com a USB, a Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio, para gravar algumas peças sinfônicas, alguns concertos de violão que escreveram para mim e que eu também compus, algum repertório que tenha a ver com a música sinfônica. E muitos projetos aí, quanta coisa em mente, quanta coisa se pensando agora com essas coisas das canções que eu estou te falando. Não sei como ainda vou fazer isso, se eu vou chamar algum cantor para cantar, se eu mesmo vou cantar. Não tenho ainda muita certeza do que vai acontecer. Mas muita coisa sempre produzindo, sempre... Deve ter uns seis ou sete CDs prontos para serem lançados. E a gente tem uns amigos em comum, o Teixo Cabral, o Talo Pereira, me contaram que estiveram lá na tua casa e a tua casa está sempre cheia de músicos, sempre vivendo a música. Sempre, sempre. Quando o Teixo e o Talo estiveram lá me visitando, tinha um violonista chamado Juan Canissares, que é um guitarrista espanhol, muito importante, tocou com o Paco de Lucia há muitos anos, fez um concerto lindo no Rio e eu fui assistir. E depois marquei um churrasco na minha casa para convidar ele, reunir o pessoal do Choro para mostrar a música do Brasil para ele, de uma maneira íntima. As pessoas não conhecem normalmente. E foi uma noitada linda. Chegou o pessoal, os espanhóis todos ali, começaram a tocar o flamenco lindo, fizeram uma parte linda. Depois a gente reuniu todo aquele povo do Choro e tocou um repertório grande de Choro. Depois eu toquei as coisas aqui do Sul, aqui da fronteira. Foi uma noite espetacular. E eu me criei fazendo isso com meu pai. Meu pai fazia isso, meu pai recebia músicos, meu pai e minha mãe recebiam músicos da América Latina toda em casa. Então, para mim, é uma tradição familiar. Comer alguma coisa e dividir música com os amigos é a melhor coisa que pode existir. Que beleza. Tchê, qual é a principal característica do violão brasileiro? A rítmica. Para mim, a coisa da força rítmica que existe no violão brasileiro é maravilhosa. É de uma força, pelas mãos do Baden Powell, que para mim foi o grande criador dessa escola. Então, é de uma força rítmica que espanta. Claro que é um violão tão grande também, um violão quase que continental. Nós temos duas escolas de violão na América Latina que são as principais do mundo junto com a Espanha, que é o Brasil e a Argentina. Existe violão em toda a América Latina e muito bom. Violão peruano, violão colombiano. São lindos, né? Cada uma tem o seu charme, a sua maneira de tocar e tal. Mas o violão brasileiro e o violão argentino, meu Deus, é uma enormidade, assim. O que significa isso, né? Dentro da escola do violão do mundo, né? Sim. Bueno, Chê, queria te agradecer. Obrigado a vocês. Uma grande alegria, um grande prazer te receber aqui no Galpão de Ativo. Muito obrigado, fico muito feliz. A casa é sempre tua. Quando vieres aqui no Sul, chegue por aqui. Por favor, não me convida que eu vou começar a vir mais seguido. Muito obrigado a vocês. Dizer de novo a minha alegria de voltar depois de, meu Deus, 91. Quanto tempo faz isso, meu Deus? Uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Poder tocar um pouco para vocês e desfrutar desse espaço aqui que, dá tanta força e revela tantos talentos da nossa música regional, que é tão linda e tão profunda. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Agradeço também. O Galpão de Ativo agradece a tua audiência. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE, a TV Pública do Rio Grande do Sul. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. E na semana que vem, tem mais música e bom papo aqui na TVE. Tchau, tchau 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 Tchau